25 Vou deixar uma veitada aqui pra matar ele Então é 25, então deixa 25 É, não pega mais ele não Não cara, só matar e... E deixa eles no chão E levanta a revoitada, tá vendo? É, aí levanta vermelhinho lá, faz e já... Já era 26 aqui 27 Se fode aí 28, 29 Nossa cara, pra que essa rebeldia de precisar ficar usando power? Ah, mas é louco Ainda demanda pro furi dele ainda, pra foder E a mãe? Vem time pra pegar eles, olha Tem pra pegar eles together Vem lá nos últimos تھos Fala pra outra praça Outra praça que é mais chk Fala pra outra Vem Mas acabou com tudo É, vou ficar na praça do meio aqui Aqui ó Ó Pabllo Deixa eu soltar uma veitada aqui a hora que eu sinto levantar e já morre Ó esse outro lugarzão aberto aqui tem mais que essa pra cima gente ó Na esquerda aí É lógico que é porque chegou agora né pô A gente não tava matando aqui carai Então vamos ficar andando Não, mas não fica longe não, senão não conta Ah não véi, vamos ficar andando, vem pra uma praça, vamos pra outra Ah sim Gente eu tô morrendo de fome Tá mesmo Eu almocei pouco pra caramba Eu não almocei Estamos que tá doendo Tô com a mesa arrombadinha aqui, eu vou pra lá Pegue aí Ah moleque, sim que eu gosto hein Tchau 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 Tchau